Martin Scorsese, presidente do Júri do Festival Internacional de Cinema de Marrakech, acaba de terminar a montagem do último filme O Lobo de Wall Street. Sempre me senti inspirado por realizadores que contam uma história de forma diferente, que conseguem ver a vida de uma maneira especial e interpretá-la do ponto de vista visual e narrativo. Essa forma especial de contar uma história com imagens é algo que me inspira. E, no fundo, é isso que se espera de um realizador, que seja uma voz nova. O filme deve significar algo para o espectador, ter um impacto emocional ou intelectual. Outro dos elementos do Júri é a atriz francesa Marion Cotillard. Para mim não se trata de julgar os filmes. Vejo mais o meu papel como uma oportunidade para ver filmes diferentes, que nunca teria visto se não fizesse parte do Júri. Apetece-me ser uma espectadora normal, que vê filmes normalmente. O Festival de Marrakech presta homenagem todos os anos às grandes figuras da 7ª arte. A 13ª edição do evento dá uma atenção especial ao cinema escandinavo e convidou vários realizadores, produtores e atores escandinavos, entre eles o dinamarquês Bill Auguste, duas vezes premiado em Cannes. Martin Scorsese entregou um galardão à delegação escandinava. Um realizador sueco, Thomas Alfredson, foi um dos artistas convidados para representar o cinema dos países escandinavos. É fantástico reunir tantas pessoas da nossa região e é um gesto muito generoso ser convidado para estar aqui. Sentimos-nos orgulhosos e muito felizes com este tributo aos filmes escandinavos. Claro que olhamos uns para os outros e dizemos que somos diferentes uns dos outros. Mesmo na Dinamarca há cineastas tão diversos. O rol das homenagens prosseguiu com a distinção entrega Mohamed Rui, uma das grandes figuras do cinema marroquino. Agradeço a todas as pessoas que tiveram a ideia de prestar homenagem ao ator Mohamed Rui. É uma homenagem à minha pessoa, mas também a todos os atores, cineastas, realizadores, técnicos, escritores, que têm um papel importante na indústria cinematográfica em Marrocos. A sursa de fama de 2011 é um dos filmes recentes do ator marroquino. Música 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 Música